A exposição Tecendo Memórias e Ausências é parte de um trabalho de conclusão de curso de Rita Isabel Vaz em Escultura pela Faculdade de Belas Artes do Paraná. A ideia surgiu em 2018, ano em que se completam 50 anos que o AI-5 foi instituído. Este ato do governo ditatorial foi responsável por restringir as liberdades individuais. A partir dessa história é que eu tive a ideia de fazer esse trabalho. Um trabalho em homenagem aos desaparecidos e desaparecidas durante o período da ditadura militar. Então, o trabalho se chama Tecendo Memórias e Ausências. E essa obra só queria embalar meu filho, que faz uma referência à música do Chico Buarque, Angélica, que ele fez em homenagem a Zuzu Angel, que a vida toda procurou pelo filho, o Stuart Angel, que é um dos desaparecidos. Para que a ideia fosse colocada em prática, Rita entrou em contato com bordadeiras e bordadores de todo o Brasil que demonstraram interesse em colaborar com o trabalho. Ele foi feito com almofadas construídas à mão para que, em sua totalidade, dessem a ideia de túmulo simbólico. Elas ficam expostas em um tapete vermelho, que representa o sangue. Rita conseguiu o perfil desses desaparecidos a partir de um relatório da Comissão Nacional da Verdade. Para a surpresa de Rita, muitas bordadeiras começaram a enviar junto com os bordados cartas contando o que sentiam enquanto bordavam, suas relações com a época da ditadura e até mesmo com os desaparecidos. A maioria dessas bordadeiras participou do projeto, da pesquisa e bordou voluntariamente por questão política mesmo, por acreditarem que esse trabalho pode ser um trabalho de resistência. Uma história em particular chamou a atenção de Rita. Maria Helena é sobrinha de Elson Costa, um dos desaparecidos. Ela não trabalha como bordadeira, mas mesmo assim se voluntariou para criar a almofada em homenagem ao tio. Ela pediu para bordar o nome dele e eu mandei o tecido para ela bordar o nome dele. E ela contou que ele não é o desaparecido, o queimado vivo, mas que ele era uma pessoa, uma pessoa bonita, uma pessoa alegre, uma pessoa que contava histórias, que era divertido, e que ele era recém-casado quando ele foi assassinado pela ditadura. E a esposa dele, a Glaé, viveu até os 93 anos sem nunca saber o paradeiro dele. A exposição fica no prédio Dom Pedro I até o dia 1º de dezembro, no sábado, na sala Arte, Design e Companhia. Durante a semana pode ser visitada das 11h da manhã às 7h da noite e no sábado das 10h da manhã ao meio-dia. Sábado é o último dia da exposição e às 10h da manhã um contador de histórias aqui de Curitiba, Carlos Deitman, vai fazer uma contação de histórias com textos do Eduardo Galeano. Obrigado. 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 Obrigado.